E aí galera, o Hotel Neblina, as acomodações aqui do hotel, certo? E aqui nós temos um barzinho aqui do lado, tá? Um barzinho, tá aqui a nossa amiga Thaís fazendo uma capacitação aqui com a equipe, né? Nós temos a piscina aqui também, hoje o tempo tá bem assim, não tá muito quente. De noite é bem fresquinho mesmo, tá? Mas não tá fazendo frio, tá bem gostoso. É isso aí galera, vamos aproveitar essa vida maravilhosa que só esse negócio pode nos oferecer, tá certo? Sucesso a todos aí, Deus abençoe.